Vem com Bianca Ramos, vem Inventou de me trair, agora chora bebê Eu não tenho suporte, o que você faz comigo? Só pareço ser forte, minha teta de vidro Será que você não tem medo de chegar em casa e tá de cara com nada? De cara com nada, a sua sorte é que eu te amo Até quando você faz borrada? Neném, se você destruísse meu coração não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse seu Até porque ele é mais seu que meu Neném, se você destruísse meu coração não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse seu Até porque ele é mais seu que meu Vai ser o que meu Será que você não tem medo de chegar em casa e tá de cara com nada? De cara com nada A sua sorte é que eu te amo Até quando você faz borrada Neném, se você destruísse meu coração não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse seu Até porque ele é mais seu que meu Neném, se você destruísse meu coração não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse seu Até porque ele é mais seu que meu Neném, se você destruísse meu coração não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse seu Até porque ele é mais seu que meu Mais seu que meu Melhor cuidar como se fosse seu